E aí galera que assiste aqui meu canal, olha só essa dica de prata, é para você que não sabe ainda que dá para comprar passagens com milhas mais dinheiro. Eu já fiz alguns episódios aí para você trocar passagens por pontos ou por milhas, seja lá qual for o nome do programa de fidelidade que você usa, dá para comprar muita passagem usando seus pontos aí, as suas compras do cartão de crédito ou então dos voos que você faz. Mas digamos que você não tem o número de milhas suficientes para fazer a sua viagem, então é o seguinte, dá para comprar com algumas milhas e complementar o bilhete com o dinheiro. Quer saber como é que faz isso? Eu vou contar então aqui agora como é que dá para fazer direto pelo site da Múltiplos, que é o programa de fidelidade da Latam, também vou mostrar como é que faz no Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol e também no programa Tudo Azul, que é da companhia aérea Azul. Dá para você verificar e ver lá quantos pontos custa e mais quanto de dinheiro você tem que gastar para emitir o seu bilhete. Sabia que dá para fazer isso? Ainda não? Então vai ficar sabendo agora. É muito facinho mesmo, dá uma olhadinha aí como é que eu fiz para verificar os preços de milhas mais dinheiro nos três sites que eu já te falei aí. Dá uma olhadinha agora. Então se você quer viajar com pontos mais dinheiro aqui pelo Múltiplos, que é o programa de fidelidade da Latam, é só você entrar nesse site aqui, passagens.pontosmúltiplos.com.br. Vai aparecer essa tela, você pode voar só com pontos ou então você clica aqui nessa aba para voar com pontos mais dinheiro. Fazendo uma simulação aqui então de Brasília para São Paulo, vamos ver então como é que fica essa passagem com pontos mais dinheiro. E aí então aqui aparece todas as opções de voo e aqui na lateral aparece quantos pontos são necessários e quanto de dinheiro você tem que complementar para ter o seu bilhete emitido. É bem facinho, então você pode ver lá quanto é que custa somente com pontos, se você não tiver os pontos suficientes para fazer a sua viagem. Então vem aqui nesse site e vê quanto é que fica para você usar os pontos que você já tem, complementando com alguns reais aí. Nesse caso aqui está um pouquinho caro, mas você pode conferir quanto que custa esse complemento dos pontos mais dinheiro aqui no site da Latam. E para pesquisar então no site smiles.com.br, você também faz a simulação de voo e automaticamente ele já aparece aqui quanto custa esse voo somente com milhas e também se você quer smiles mais money, ou seja, as suas milhas do programa smiles mais dinheiro. Então aqui você pode verificar quanto é que custa e é muito bom se você então não tem as milhas aí completas para fazer o voo, nesse caso aqui 26 mil milhas. Digamos que você só tenha 12 mil milhas, então você vem aqui, clica nesse quadrado e paga 11.750 milhas mais 320 reais por esse voo. E se você tem milhas lá no site da Azul, no programa Tudo Azul, basta entrar no site voiazul.com.br, você coloca aqui a sua cidade de origem, o seu destino, as datas e aí aqui nesse cantinho você pode escolher conferir o preço da passagem em reais, em pontos mais reais ou apenas com pontos. Vamos clicar aqui então em pontos mais reais. Aqui ó, prontinho, aqui no site Tudo Azul, você já consegue visualizar quanto custa a passagem somente com pontos, que é essa a primeira opção, e quanto custa com pontos mais dinheiro. Mais uma graninha aqui, se você não tiver os pontos, então vem aqui ó e complementa com esses reaisinhos aqui para fazer a sua viagem. Muito fácil, muito simples para viajar com pontos ou milhas mais dinheiro. Viu aí que não tem mistério mesmo, né? Então se você não tem um saldo bom aí de milhas ou de pontos que dê para você emitir o seu bilhete, dá uma olhadinha nessas colunas do lado para ver se dá aí para usar as suas milhas, esse restinho de milha que você tem, e aí você complementa com dinheiro. Antes disso, verifica quanto custa a passagem em dinheiro ou somente com milhas. Pode ser bem baratinho para você pagar a passagem e aí nem compensa usar os seus pontos, gastar suas milhas. Mas vai que está expirando? Vai que você quer usar um pouquinho de milhas e complementar com um pouquinho de dinheiro para economizar? Essa dica de prata vale muito a pena e eu acho que tem muita gente que já me perguntou por isso, apesar de ser muito simples, muito fácil de verificar essas passagens com milhas ou pontos mais dinheiro. Ah, e para você que está aí se perguntando como é que faz para fazer isso aí na Avianca, o programa Amigo não oferece essa possibilidade de comprar passagens com dinheiro mais milhas. Fica a dica aí para vocês melhorarem o sistema de fidelidade de vocês aí, viu programa Amigo? Mas então agora você já sabe como é que faz isso na Latam, na Gol e na Azul. Se você gostou então, já sabe, deixa aí o seu joinha, o seu like aqui embaixo, pode compartilhar esse vídeo e acompanha os vídeos que eu tenho feito aqui para você diariamente mostrando muito conteúdo em Eat, Travel, Smile. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar tudinho e amanhã a gente se vê. Até já!